Agora o destaque internacional em uma nova eleição, Benjamin Netanyahu tenta se manter no poder em Israel. Repórter Afonso Marangoni. Israel realiza nesta segunda-feira a terceira eleição em menos de um ano. A disputa se concentra entre o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do Likud, e Benny Gantz, do Partido Azul e Branco. Até agora, nenhum deles teve maioria no parlamento para a criação de um novo governo. As duas últimas tentativas, em abril e setembro, fracassaram. Diante disso, tanto Netanyahu quanto Gantz tiveram a oportunidade de formar uma coalizão, mas não conseguiram. O novo pleito seria em 10 de março, mas a data é feriado judaico e, por isso, os partidos chegaram a um consenso e anteciparam a disputa. O professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriella, disse que as pesquisas apontam que o resultado não deve ser muito diferente das eleições anteriores. O que nós teremos é uma eleição com resultado provavelmente fragmentado, com grupos de interesse fazendo composição, e não necessariamente formando uma grande coalizão nacional que pudesse fazer reformas necessárias neste momento em Israel. No poder, desde 2009, Netanyahu enfrenta um cenário diferente dos pleitos anteriores. O premier já vinha enfrentando oposição dentro do próprio partido e, em novembro, foi denunciado por corrupção, fraude e quebra de confiança. Por outro lado, ele capitaliza apoio pela proximidade que tem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Às vésperas da eleição, o governo Netanyahu aprovou a construção de 1.800 unidades habitacionais na Cisjordânia. A medida é vista como uma cena aos eleitores ultranacionalistas, como destaca o professor Manuel Furriella. Essa sinalização é muito clara. É para disputar o voto de cerca de 600 mil colonos. Votos cruciais neste momento tão importante e numa eleição tão segmentada, tão dividida, tão difusa. Mesmo com o desgaste de Netanyahu, o azul e branco de Benny Gantz sempre aparece um pouco à frente, mas distante de conseguir o apoio necessário para formar a maioria e governar. Na tentativa de angariar votos, Gantz, um ex-general militar sem experiência política anterior, tem investido nas críticas ao atual primeiro-ministro.